E quando eu pego essas coisas, o que que significa? Trazinha! Vem cá, amor! Vem! Vamos colocar sua coleira? Vamos, Demi, pôr sua coleira? Vamos? Vamos, Demi, pôr sua coleira? Vamos, Demi, pôr sua coleira? Vamos, Demi, pôr sua coleira? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigada. 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 Cansou, Nenê? Quer mais?